Todo em qualquer projeto que foi enviado para a Câmara, referente ao FUNDEV, FUNDEV, que os senhores peçam vista para que a gente possa analisar junto também com os senhores sobre a legalidade desse tipo de projeto e da forma que vai se aplicar nesse recurso. Inclusive, Sérgio, foram colocados requerimentos já na Câmara, já aparecendo uns 40%. Se não me engano, nós fomos na escola, como ganhado em palácio. A gente viu o ganhado em palácio, pediu o primeiro, certo? Para a construção, a reforma da escola lá no Portal. E sabe quando também é formado. É, exatamente. A gente já sabe isso. Ah, vocês estão entendendo como vai funcionar as coisas. Os legisladores têm que cuidar das relações com as coisas, porque essa escola foi reformada no ano passado. Aí você perde o requerimento de perigo, que aquele é o domínio dos 4 milhões, sendo destinado, ou não, não tem coisa de novo, sendo destinado para uma reforma de toda uma escola que ela foi reformada. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Aí eu peço aos senhores, a cautela de sempre, a cautela de sempre, que se realmente for dirigido para um projeto, que peça um visto. Porque, como os senhores, a gente tem tempo de analisar, e analisar junto com a classe, porque isso é um interesse da classe, de professores, e é um interesse para a educação, para a melhoria da educação no município. E, para isso, a educação funciona. Não funciona. E só funciona com professores valorizados. Só funciona com os professores valorizados. Então, é isso que eu quero agradecer. Antes de a gente passar mais para a fé, eu sei que tem todos vocês que já fazem da educação, que nem agora é pra nada. Eu queria só agradecer ao vereador Iá e a Paulo pela presença, porque são pessoas que caminhando espacana na segunda-feira. Quer dizer, temporada e boa. E contávamos com a Maru, que é a minha vida aqui. Como vocês estão aqui representando a cana, vocês são guardiãs, como nós sempre estamos guardiãs também. Essa questão é como se a gente acabou de pedir, fazendo o pedido, não sei o que está. E qualquer projeto que foi caminhado, a gente sabe que existe esse projeto fantástico. Eu gostaria de passar para o vereador Iá e dar os parabéns. E também o meu amigo Michel, representante da Cunha. Olha, Michel, essa questão está séria para todo município. Está na hora da Cunha levantar a cabeça e darmos apoio e a gente fazer uma organização aí dentro do Estado, perto das cidades que estão nessa situação. Eu sei como vai fazer esse projeto, e eu vou pedir esse apoio aqui, e a Cunha é só melhor. Eu quero ver aqui para participar a Cunha dessa luz. Ok, gente. Obrigado, meu Deus.